E aí pessoal, aqui quem fala é o Japaê Estamos aqui na Penha Aqui, muito apertado aqui Carro pra tudo que é banda, tem que ter muito cuidado Não sei se vocês conseguem ver, lá no fundo tem a igreja da Penha Do outro lado do morro é a pedreira e o complexo do alemão Vamos sair aqui, vamos pegar a Brasil, sentido Dutra Quer dizer, na real sentido 040 A gente vai pegar sentido 040 E vamos ir pra Bom Jardim aqui no Rio de Janeiro Fica pra cima de... Bom Jardim fica pra cima de... Ah, esqueci ali Não é Novo Hamburgo Nova Friburgo Sabia que era Nova alguma coisa Nova Friburgo Vamos pegar a 040 Porque a gente não pode pegar aqui na... A gente não pode passar a ponte, né? Senão a gente já sair aqui na ponte e ia ter boa, né? Então a gente é obrigado a ir aqui até... Pegar a 040, subir, pegar ali... Aquela estrada que vai pra Magé E... Vamos que vamos, né? Vamos ver se a gente carrega hoje ainda Vamos descer pra... Pra Tuba City, né? Hoje é dia 27 do 7 Agora são 14 horas e 40 minutos Famoso... 20 pras 3 Da tarde Temos que ir até o... Até lá na frente E lá a gente pegar... A... Pegar a direita E... A gente passa por cima da... Da... Pega sentido... 040 Eu não sei dizer o certo com essas ruas aqui, né? Mas... Isso aqui é a... É a Lobo Junior, essa daqui, ó Rio de Janeiro é complicado de andar aqui mesmo É muito trânsito, né? Mas... A gente vai... Vai desvendando aqui os mistérios do Rio de Janeiro Beber uma água... Tá doido! Vamos aos poucos aqui desvendando A gente vai aprendendo aos poucos Todo dia a gente aprende um pouquinho mais, né? Na MS Cargas... A gente sempre era o mesmo... A gente sempre tava indo em lugares diferentes, né? Nessa empresa não Já faz um mês que eu tô aqui É... Praticamente eu só venho nesse cliente aqui, né? Só nesse... Sempre fazendo esse caminho Pra carregar aqui eu faço um caminho Às vezes vou... Às vezes vou... Vou pra São Paulo vazio Às vezes vou pra... Pra... Pra outros lugares diferentes pra carregar, mas... Pra descer sempre é o mesmo cliente Facilita um pouco, né? Abriu... É... Eu não passo aí no meio não, ó... Hehehe... Eu tenho que... Tem que esperar! Vou mostrar pra vocês... Acho que até a 0,40... Acho que dá pra... Pra mostrar... Ai, tomara que... Pegue essa... Sinaleira aberta aqui... Um... É... É... El... É... Agora vamos passar por cima da Brasil, a porta ficou aberta, a parada já abre ela e o Brasil como sempre, daquele jeito, daquela beleza Pode perder muito tempo não, já tem que dar uma seta e já ir entrando Que merda, o ar condicionado parou, não quer voltar mais não Ok, a parte aqui Aproveitar aqui, vai dar uma paradinha Ver se é o porto que tá bom Aqui, ó, é o famoso porcão, né? Pra quem não conhece O pessoal dorme aí, né? Meio perigoso aí Tem bastante transportador aí Pelo meio aí Tem os caras que ficam agenciando carga O cara tem que sair Coitado do motorista do ônibus, né? Tem que sair lá do outro lado Pra estacionar aqui, ó Muito em cima Rio de Janeiro aí Eu não entendo, né? O povo falando muito assalto E tem mesmo, hein? Tá complicado Amigos meus já foram assaltados aqui E hoje de manhã eu tava vendo, né? Falaram que ia aumentar a fiscalização ali na Dutra E de manhã era 4 horas da manhã E eu desci na Dutra E eu só olhando Desci toda a Dutra Até o cliente aqui na Penha Não vi uma viatura da polícia Não tinha Nenhuma viatura da polícia Não sei, hein? Eles falaram que Que ia pôr o exército Não sei o que lá E pelo menos eu não vi nada, né? Hoje de manhã Não sei onde eles estavam Logo ali na frente Já é a saída pra 0,40 Isso aqui é o que restou das Olimpíadas, né? Tá aí, ó Tá difícil de De terminar essa obra, né? E o povo é que sofre, né? Vou dar uma cortadinha aqui, ó Agora sim, hein, ó Aqui já é o acesso a 0,40 A famosa também Washington Luiz E o ar-condicionado não tá funcionando mesmo Ai, que pena que tá um calor Você é doido Mas não tá funcionando Mas não tá nem no ventilador, né? Então é provavelmente É fusível Feito, então, galera Aqui já é 0,40 Logo à frente é Duque de Caxias Né? Aqui A primeira comunidade já Às esquerda É a Beira-Mar, né? Por que Beira-Mar? Não, não é por que Beira-Mar, né? O que faz lembrar Beira-Mar De Fernandinho Beira-Mar Que é dessa comunidade aqui, né? Não, era porta-combarulheira mesmo É bem o mais Mais usado, né? Sempre tem as barulheiras Aqui mais a Às esquerda aqui, ó Tem uma comunidade aqui Que é a comunidade do Do Beira-Mar, né? Comunidade do Beira-Mar E vamos que vamos Beleza? Um grande O Fusquinha aí Tá de boa Na nossa frente aqui Sai fora dele Vamos que vamos Um grande abraço E tudo de bom Fui! Tchau, tchau